29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Fala um oi pro canal, loja na toda, jetão, e aí Nauta? Fala um oi pro canal, loja na toda. Pode ser a sua. Fala um oi pro canal! Gordinha, treze, aí ó, o carrão do Pedro Jarvis, aí galerinha, vai lá no canal aí! Bom dan aí! Música E aí E aí Fala meu amigo Boga Manda um oi E um salto no canal do botão Aí galera, fala um oi pro canal do botão É o carrão do braço Tá top Top demais, demais, demais Ó a lojinha dele aí, ó Na toda Fala meu amigo Basta Fala um oi pro canal do botão É nóis Traseira alta também, né Faz apura aí, ó Segue aí galera, ó E aí, ficou top o evento, né Demais, demais, demais O canal do botão Bora, check nox E aí bicho Lembrando que ela pode ser sua Pode ser sua, não é seu, é Jeta, é homem A Jeta, é, é, é Jeta pode ser seu, galera E aproveita, o presentinho de Naldiã Clique no link Link na descrição do vídeo É isso mesmo Ô Brutinho Fala um oi pro canal do botão aí Você tá é doido Doido é ele Aí ó, esse é o gazão do Brutinho Eu tô aqui de novo, ó De novo, hein Falou aí, Marco Júnior Canal do Bocão Ó galera, massa o evento, viu Muito grande Você tá doido É difícil mostrar tudo Eu vou tentar Mais um pedacinho do evento E aí ó, estande da Sheila Lotava, lotava Carrão E ó, revelado o carrão do Bruno Garcia Juntamente escamboa Olha, acha o Ambev, né, agora Ambev Fala um oi pro canal do Bocão É rapaziada Manda um salve aí, Ambev Aí o Julião Dani Manda um salve aí pro canal do Bocão Salve aí, Bocão Um abraço, charada Ó, tá bom A Ronda o Bruno Top Aí ó, o Highlinezão foi embora O carrão que era do Fergoraro Fez a ação deles E os felizados foram o Rafael e a Elisângela Top, né Ó, deixa a saudade Massa, demais Boa, é isso aí DJ deles Deixa eu falar pra vocês, ó Charada, truque, show Já atrelou Caminhão do Bruno Garcia Revelação, caminhão amarelo Olha, já entregou o caminhão Estava escondendo a cor Galera, vamos agradecer a todos Descenda, né Ali ó, verdinho Descenda, truque, show Fala mais de mim pra vários amigos meu Fala mais de mim pra vários amigos meu Fica aí pro que tem hoje, tô vendo Pode falar Descenda, deixa eu Descenda, é hora de chegar Descenda, é hora Descenda, é hora de chegar Descenda, é hora de chegar Calma e pintura! Bocano, hein? Morrendo! Tá bufado aí? Manda um oi pro canal! Eita! Gustavinho, o que o Bocão representa pra você? Meu pai! Seu painho? Fale mais, que vai pro canal! Alana, o Bocão te inspira? Demais a conta, moça! Demais, né? Ali quem chegou ali, ó! Fala oi pro canal do Bocão! E aí, galera! Tamo junto aí, viu? A nave aí, ó! A nave é essa ou é essa? Não, hein? As duas, né? Deixa o link e se inscreva no canal, viu? Cadê o Dinei? Ah, Dinei no Quizinho na manhã, não deixa? Ah, doido! CNX! CNX aí, galera do CNX! Tamo junto aí, abração! É nóis! É nóis! Tem base, gente! Olha isso aqui! Bandeirona toda autografada, ó! Fala um oi pro canal! Salve! Gato, Max! Ai, que gato! Ó, Timóteo! Hum! Você entoba! Olha ela aí, ó! Fala um oi pro canal do Bocão! E aí, pessoal! E aí, pessoal! Suave, é nóis, hein? Manda um recado aí pro Bocão, galera! E aí, Bocão, Captain Norris! Vou ganhar essa... E aí, Bocão, tira uma foto comigo! Eu vou ganhar aquele Jetta lá, viu? Eu já comprei 100 números já do Jetta lá! É, por favor, Bocão! Só ganha quem compra, né? É! Bocão, você que tá vendo esse vídeo, Bocão, por favor! Tira uma foto comigo, Bocão! Fala aí, Bruno, seu serviço! Pessoal, é o seguinte! Blegs é a proteção veicular número um do Brasil! Se precisou de proteção pro seu carro ou outro caminhão, é só chamar Blegs! É a número um! Já é o cara dessa galera estourada toda aí, ó! Então, não fique sem proteção! Corre lá na Blegs! E você não seguidor do canal do Instagram ou do Instagram do Bocão, tem desconto! Porque lá o homem é bravo, né? Lá o homem é mano! Chama! Chama! O canal do Brotinho! O canal da Loura! Vemzinho, zero bala! E aí, Bim! Fala um oi pro canal do Bocão aí! Manda um recado pra ele aí! O Bocão! Ô, Bocão! Tamo junto, pai! Cria vergonha na sua cara! Basta parar de fazer maquiagem e passar tudo pro rosto! Tomar bomba, viu, bichinha? O canal do Bocão aí! Ah, oi, né? Oi, né? Tá travado! Tá duro, tá duro! Ó, os dois são irmãos gêmeos! Puta que pariu! Opa! Não pode falar palavrão no canal, né? É, é, é! E essa combose aí, galera? GFM pura! Primeira gravação que eu tô fazendo aqui pro canal, se eu tô saindo ela! Não gravei ainda, cara! Vai! Antes aqui nós! Para! Para! Vai! Olha o Frank aí, ó! Vamos lá! Vem caminhões! Check North! Tá, mano! Comprou um montinho aqui da compaça, não? Hã? Comprou um, não? Cabelo, cabelo, não! Comprou um, cabelo! Olha o caminhãozão do homem aí, ó! Mostra pro pessoal a entrega aí, ó! Feito em tempo recorde! Nove dias! Nove dias! Nove dias! Aí sim! O empresário ficou só no celular aqui, ó! Vamos, galera! Cadê? Eu quero o caminhão pronto! É isso mesmo! Caminhão do homem ficou topo aí! Parabéns! É o Bruno Garcia! Olha! Gema de ovo, hein! Tô doido o carro! Caminhão do... Nosso amigo Ambev! Doido! Carro doido! Aí o pessoal aí, ó! Calma! Só o carrão doido! É isso aí, galera! Não tá até muito jeito de fazer vídeo pra vocês! Dando atenção, pessoal! É isso aí que não conseguiu! Pega! Pois muito你知道, vamos lá! Tchau! Tchau! Tchau!